Opa! Começando como? Sendo assassino, cara. Beleza. Sendo assassino. Vamos fingir aqui. Nós vamos pra cá. Vamos fingir que nós vamos fazer nossas tarefas. Vamos aqui pra baixo. O assassino tá lá no medbay. Vamos ver aqui pra cá e tal. Vamos andar aqui na elétrica. Eu não sei como é que faz pra sabotar. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Vou fingir que eu tô enchendo esse galão aqui. Dá pra encher esse galão aqui. Nossa, cara. Será que alguém viu? Será que alguém viu? Será que alguém viu? Eu! Sendo fez scan. Eu tava no comms. Eu tava no comms. com o amarelo. Eu tava no comms com o amarelo. Eu tava no comms com o amarelo. não. Ai, eu克itecto. Eu. Eu vou no comms. Aí ó, aí ó, me sofre, me sofre, matei isso aí, ileso meu amigo, ninguém viu que fui eu, vou lá na administração, vamos fingir, vamos fingir, vamos fingir, vamos fingir, vamos fingir, beleza, vamos lá. Vamos fingir aqui, vamos fingir, vamos fingir, vamos descer, vamos aqui na navegação aqui, vamos fingir, a gente tem que fingir, ninguém viu nada, ninguém viu nada. Ninguém viu nada, esses corredores, tem que ter muito cuidado com eles, porque tem câmera neles, entendeu, não vou matar ninguém, olha meu Deus do céu, acharam um corpo, quem foi que o matou? Nossa! Quem? Quem matou? Eu não fui, eu sou inocente. Nice to rage. Quem foi? Quem foi? Eu não sei de nada. Deve ser dois dos três rosas, não vi ninguém. Não é ela, tirou o lixo. Vi o amarelo morto só. Eu não fiz o lixo, eu vou ficar calado, porque calado a gente ganha mais, né? Ninguém tá falando de mim, ó. Ninguém tá falando do branco. Marrom? Marrom? O vermelho vai de branco. Tô lascado. É o marrom, é o marrom, 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 marrom. Isso, o cara vai votar no marrom também. Cara, deu empate, o rosa e o vermelho votaram em mim, cara, que isso? Nossa senhora, cara. Deu empate, deu empate, calma. Vou matar o marrom bocado, vamos ver. Vou matar o marrom bocado. Agora, eu tenho que ir lá na elétrica. Vamos fingir, né? Que tá indo pra elétrica, fazer alguma coisa na elétrica. Ganhei. Ganhei. Ganhei, ganhei, ganhei. Ah, na verdade eu ganhei, mas... Tudo bem, deu feio. Mas tá aí. Vou considerar que eu ganhei. Vou considerar que eu ganhei. Eu também. Hehehehehehe. Host. Bota a sala. Pública. Quem? Me perseguiu a tela toda. Sai da... Sai da tubulação na frente do laranja e ele não viu. Caramba, cara. Ha, ha, ha. Vamos lá. Mad Bay. Tem serviço pra fazer aqui no Mad Bay. Vamos aqui... Eu tenho que ir na elétrica. Eu acho que era elétrica. É. Eu tenho que ir na elétrica. Desviar energia pra segurança. Maquinar a segurança agora. Vamos aqui na segurança agora. Agora, a gente vai na administração. Passar aquele bendito cartão. Ah, tem que pegar a amostra aqui. Vamos pegar aqui a amostra. Pronto. Tarefa concluída. Agora, vamos na administração. Passar o cartão. E daí, eu termino... As minhas tarefas. Vou aqui na câmera. Vai que esse laranja aí me mata, né? Eu vou me ver. Mataram o Rusbê. Vixi, mataram o Rusbê. Na elétrica ninguém perto. Eu vi no bueiro. Quem tu viu? Quem tu viu? Viu quem é no bueiro, macho. Vermelho ou amarelo? Vou votar no amarelo. What the fuck? Amarelo ou vermelho? Não sei não. Não tô gostando muito desse preto não. Mas, tudo bem. Vou dar... Vou dar skip. Vou dar skip. Né? Não tem provas. Vamos pra administração. Tem umas paradas pra fazer. Essa aqui... É um dos piores trabalhos que tem pra fazer. Esse negócio do cartão aqui. Às vezes ele não passa, entendeu? O verde escuro matou na minha frente. Verde escuro matou na minha frente. E o amarelo estava na mesma sala que eu me perseguindo. Lá na ADM. ADM. Lá na ADM. Verde escuro e amarelo. Verde escuro já rodou. Verde escuro já rodou. Verde escuro rodou. Ah, não deu tempo. Era ele que ele matou. Aí, ó. Era ele. Agora é o amarelo. O amarelo. Agora o amarelo. Agora o amarelo. Eu fiquei na cafeteria para apertar o botão. Não sou eu. Mas vota. Mas vota. Vai votar. Mas vota. Até eu vou votar no amarelo. Porque eu tenho certeza que é ele. O botão é mais importante que o reator. Tudo bem. Não sou eu. Mas tudo bem. tomara na rabiola. Tomara na rabiola. Vamos fazer aqui o último trabalho que tem para fazer. Pois é. Vamos aqui chegar aqui no reator. Cadê o reator? Não é aqui não. É aqui em cima. Só tem cheiro que rompe isso. Quase certeza de ser o amarelo. Quase certeza de ser o amarelo. É. Ele estava lá no oxigênio sabotando. Do jeito que ele sabotou o reator. Ele acha que é o vermelho. Se o amarelo não for ejetado. Da partida. Eu vou ficar seguindo o amarelo. Porque eu tenho quase certeza que é ele. Esse preto. Ele está muito. Ele está muito autoritário. Não sei não. Esse preto também está estranho. O cara votou. Esse aqui era o assassino. Ele votou. Que é um, dois, três, quatro, cinco, seis, nove aí. Ih, rapaz. Amarelo geral. Ih, rapaz. Expulsaram o amarelo. E não era ele. Não era o impostor. Caramba, velho. E agora? Agora eu vou ficar seguindo. Um, dois, três, quatro aqui. O vermelho. Ele disse que é ele. Então, bora seguir. Olha. Ele está muito estranho. Ele está estranho. Matou o cara na frente ali. Caramba. Que cara descarado. É muito descarado. Confia. 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 Olha aí. Confia. Confia em mim, juro 100% Descarado demais Votaram em quem? Nossa, velho Nossa Vermelho é meu herói Votaram no vermelho? Votaram, o cara saiu Ah, velho O cara não sabe nem brincar, bicho Essa partida foi da hora Essa partida foi da hora Pois é isso aí, então Espero que vocês tenham gostado de mais uma partida De Among Us E se vocês gostaram Deixem um gostei Compartilhem com seus amigos Que ajudam muito mesmo na divulgação E é isso Vou ficando aqui Vamos pra outra partida e Falou Música Legendas por TIAGO ANDERSON